Antes o Loquinho era pequenininho e fraquinho, agora eu tenho um bilhão de força! Olha, o Loquinho é pequenininho e nós somos grandes! Eu não sou pequenininho, eu sou forte! Não é não! Sim, eu sou forte! Querem ver? Quero! Eu sou o Loquinho e eu sou tão fortezinho que eu consigo levantar um carrinho! Ah! Nossa! Eu consigo levantar um carro muito grande! Deve ser de plástico esse carro! Não, não é de plástico, é de ferro! Vocês estão falando que eu sou pequenininho, não é? É! Tá bom, contem até três! Um! Dois! Três! O Loquinho veio no treinamento, malhou muito e ficou gigante! Nossa! E agora eu vou ficar muito mais forte, sabe por quê? Por quê? Eu vou comprar um super músculo e eu vou correr muito mais rápido! Eu vou comprar um musculozinho, agora eu vou ir pro músculo número três! E eu vou ficar muito, muito forte! Comprei! Olha, agora eu tenho um foguinho roxo! E se vocês tentarem fazer um duelo com o Loquinho, eu vou pegar vocês! Eu vou comprar um pezinho bem forte, que vai ser uma TV-lizão! Pronto, comprei a TV-lizão! E agora eu vou ficar super grande e super forte! Oi, Davizinho! Viu como eu fiquei grande e forte? Eu fiquei gigante! E, Davizinho, olha só pra mim! Agora eu estou malhando bastante para ficar muito grande e forte com a minha televisão! E você viu, Davizinho, que eu consigo levantar o meu bracinho mais rápido? Olha só! O Davizinho levanta o bracinho bem devagarinho! Já o Loquinho levanta muito rápido! Olha lá! Levanta rápido! Apareceu um menino grande aqui! Apareceu um menino aqui que ele é maior do que eu! E ele pegou o meu amiguinho Davizinho! Eu vou pegar ele! Pega! Pum! Pum! Vai, Loquinho! Pega ele! Pum! Peguei! Pum! Esses menininhos malvadinhos estão tentando pegar os meus amiguinhos! Por isso, agora eu tirei o Loquinho super bravo! E eu tenho uns punhos que soltam uma luz! Não! Aham! Tem um menininho aqui malvadinho que está com uma cara de vampiro! Pega ele! Pega ele! Pega ele! E tem um grandão bem aqui! TAP! Pegamos o grandão também! Eu acho, amiguinhos, que nós vamos ter que fazer uma super gangue dos mais fortes do mapa! Pra ninguém poder chegar perto da gente, não é? Vamos escolher qual vai ser a nossa base! A nossa base vai ser nesse cantinho bem aqui, não é? Esse cantinho aqui! Somente as pessoas do nosso time podem chegar aqui perto! Mas, Logs, qual vai ser o nome da nossa gangue? O nosso grupinho vai se chamar Os Musculosos! Sim! Nós vamos ser os mais fortes do mapa! E vamos pegar todas essas pessoinhas que estão tentando pegar a gente! Então, vamos ficar cada vez mais fortes, não é? Eu vou ficar agora muito mais forte, porque eu já vou comprar uma super geladeira! TAP! Eu também comprei geladeira! Tá me copiando, Davi! Não, tô não! Tá me copiando! Olha aqui esse grandão! Peguei! Eu acho que as outras pessoinhas que são grandonas também, acham que conseguem pegar a gente! Mas eles não conseguem, porque agora nós temos a super gangue dos musculosos! E qualquer pessoa que tentar nos pegar, será pega! Peguei! Eita! Super! Ele achava que era grandinho, que poderia pegar a gente! Porém, nós somos muito maiores! Nós somos muito fortes e muito grandes! E nós vamos ficar cada vez maiores e cada vez mais e mais e mais e mais fortes, não é? Olha aqui! Agora, ele sabe que nós somos mais fortes! E ele não tenta pegar a gente, tá vendo? Nós somos parte da gangue dos musculosos! E vamos pegar ele! Pega! Pega todo mundo! Pega! Pega! Pega todo mundo! Pega os malvadinhos, que ficam bem fortinhos! Olha, tem esse mocinho paradinho aqui também! E tem esse outro! Peguei! Peguei! O loquinho, ele tem um super pezinho! Vocês viram que quando eu dou uma pisadinha no chão, eu quebro o chão e meus pezinhos ficam saindo um raiozinho? Ei! Niki! Para! Niki tá pisando no meu pé! Para, Niki! Agora, a Niki e a Nath estão pisando no meu pé juntinhas! Sim! Para! Se vocês pisarem mais uma vez no meu pezinho, eu vou dar uma pisadinha no chãozinho também! Pisei! Olha, gente! Olha aquele menino ali na frente! Eu acho que ele deve ser um menino muito forte! Sim! Será que a gente consegue fazer um grande desafio de força com aquele menininho ali na frente que tem um cabelinho azul? Eu acho que eu vou ter que me preparar mais um pouquinho antes de fazer um desafio com ele, não é? É! Olha só, gente! O loquinho já está tão grande, tão grande e tão forte que ele já está bem maior do que essas pessoinhas aqui! Olha só esses menininhos aqui! Eu já estou maior do que eles! Eba! Lox, o menininho de roupa marrom está querendo me pegar! O menininho marrom está querendo pegar a minha amiguinha Niki! Vem cá, menino! Peguei! 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 Peguei o menino marrom! Pega o marrom! Pega! Peguei! Viu? O menininho marrom tentou pegar a minha amiguinha Niki e eu não deixei, viu? Oi, gente! Olha aqui! Tem um menininho escondido! Olha lá! Eu acho que esse menininho está se escondendo para entrar na nossa base secreta! Vamos pegar ele! Peguei! Peguei! Pega! TAP! Nós precisamos defender a nossa super base! Aquele menininho também está olhando para mim! Você está olhando para mim por quê, menino? Peguei! Pega! Pega esse outro! Pega esse daqui também! Pega, 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 pega! Peguei! Peguei um, peguei dois, peguei três, peguei todo mundo! Eu acho que as pessoas já estão sabendo que nós somos os mais fortes do mapa, não é? Que? Sim! Agora nós somos os mais respeitados pelo mapa! Olha, a fofinha tem a mãozinha pequenininha e ela levanta um baldinho, não é? É pequenininha e o loquinho também tem a mãozinha pequenininha. Mas eu consigo levantar um carro! Olha isso! Aí eu fico gigante depois. Gente, eu acho que eu tenho um plano perfeito para poder fazer um desafio com aquele menino gigante. Sabe como é? É o plano de gastar Robux, né? Vamos gastar Robux. O loquinho vai comprar um super dinheirinho. Olha lá! Comprei! TAP! Agora o loquinho vai poder comprar as coisas mais fortes do mundo. Eu vou comprar uma árvore que vai me fazer ganhar muito dinheiro! Comprei! TAP! Agora eu tenho uma árvore gigante, viu? Agora eu consigo levantar uma árvore com galhos e tudo. E com todas as folhinhas também. Eba! E eu acho que eu vou comprar uma outra coisinha também. E eu vou gastar mais Robux. Eu lá gastei mais Robux. TAP! TAP! Eu vou comprar também, agora, uma super, ultra, mega genética de King. Ele me pegou, gente! Aquele menino grande me pegou! Ai, eu acho que eu vou ter que comprar uma genética mais forte. Eu vou comprar uma genética mais forte do mundo. E eu vou pegar ele. Ele tá correndo atrás de mim! Olha só! Vai, loquinho! Ele tá correndo muito atrás de mim! Mas o Loki vai ficar... Ai, ele tá me pegando! Gente, aquele menino está fazendo um desafio. E nós não podemos deixar ele ganhar da gente, não é? Por isso, o loquinho está malhando. E eu vou ficar mais forte que ele. E eu vou pegar ele agora. É, vai! Eu vou pegar ele agora! Pega! Peguei! TAP! Agora o loquinho é o mais forte do mapa. E eu não vou deixar mais ninguém pegar a gente. Agora ele não faz nada. Olha só! Agora ele corre da gente! Ele tá correndo! Bota aqui, seu menino levado! TAP! Agora ele ficou com medinho da gente, porque ele viu que nós malhamos bastante e ficamos super grandes e super fortes. Agora ele tá correndo! Gente, olha só! Antes aquele menino era super grandinho. Agora eu sou maior do que ele. Eu sou super gigante! E ele não faz mais nadinha. Olha só! Agora ele é amiguinho, viu? TAP! Olha, gente! Antes o loquinho era pequenininho e fraquinho. Agora eu tenho um bilhão de força! Nossa! Eu sou o loquinho bonitinho e fortinho. Loquinho, você pode até ser fortinho, mas você é muito feinho. Não, não, não! Para! Nossa! O que eu quero fazer é dizer que eu amo você. E tudo o que você faz é muito bom. O que você faz é muito bom. Porque quando você se afetou, você vai me tocar. O que você é muito bom. O que eu quero fazer é dizer que eu amo você. Tchau!